Seja bem-vindo torcedor do Porsche GT3 Cup Challenge 2013 ao autódromo José Carlos Passi aqui em Interlagos onde já vamos vivendo o clima da terceira etapa da temporada 2013. Teremos quatro corridas na programação de hoje, duas da categoria Cup, outras duas da categoria Challenge que passa a incorporar uma das novidades do evento na volta da categoria O Brasil. Tivemos a etapa de abertura do campeonato em Portugal, lá no Algarve. Tivemos a etapa seguinte em Barcelona, na Espanha. E agora o Porsche GT3 Cup Challenge de volta para casa, de volta à pista de Interlagos. Você tem aí a imagem do grid da categoria Challenge, também da categoria Light. No autódromo José Carlos Passi, nesse traçado de 4.309 metros, inaugurado em 1940, no dia 12 de maio. Essa data eu não esqueço, viu? Ao meu lado está o Luiz Alberto Pandini, comentarista do Porsche GT3 Cup Challenge. Bom dia, Pandini. Você que fala para toda a rapaziada aqui no autódromo, também para o internauta conectado ao Portal Terra, o que é que podemos esperar desse evento aqui em Interlagos? Bom dia, Luke. Bom dia a todos os internautas, a todos os fãs de automobilismo. Bom, podemos esperar, certamente, um sábado perfeito, para quem gosta de corrida. Porque vamos ter quatro provas, duas da Challenge e duas da Cup. E que prometem muito, porque todos os treinos foram muito equilibrados, com diferenças de tempo muito pequenas entre os pilotos. Então, essa corrida está cheia de expectativa. Muitos pilotos que subiram de produção em relação ao rendimento que normalmente vinham tendo. Então, o que se espera é muita disputa na pista. Não tenha dúvida, se a gente tiver reproduzida, na corrida, aquela situação típica dos treinos de ontem, também transmitidos ao vivo, aqui no Portal Terra, com todos os pilotos separados por décimos, ou por centésimos, ou até por milésimos de segundo, todos vão andar em comboio, vão formar trenzinhos pela pista. Você viu ali Ludovico Pezzangora, piloto italiano, já estamos na contagem regressiva. Por placas, você vê ali as costas da placa amarela da Speed Fever, indicando cinco minutos para o início da volta de apresentação. E você que nos acompanha ao vivo neste 8 de junho de 2013, agora são 10 horas e 16 minutos pelo horário oficial de Brasília, participa conosco da transmissão, enviando seus comentários aqui na aba lateral do Portal Terra. Participa com a gente, já está o Fabinho Gonçalves aqui participando, o Danilo Takashi e também o Murilo Garcia. A rapaziada já antenada, conectada nas emoções do automobilismo brasileiro, o Porsche GT3 Challenge 2013. De volta para casa na pista de Interlagos, temos 22 carros no grid, 18 deles inscritos pela categoria Challenge. Outros quatro pela categoria Light, que vai ter duplas, é isso, Pandini? Exatamente. A categoria Light foi criada como uma alternativa para acolher os pilotos menos experientes ou mesmo iniciantes que queiram correr de Porsche aqui no Brasil. Então, para isso, foi criada a categoria Light. Ela também se caracteriza por ter um custo um pouco menor para o participante, porque eles dividem o carro durante o evento. São duas corridas. Na Light, cada um faz uma. Nesta corrida, nós temos quatro carros inscritos na Light. Quem vai largar nessa primeira são o Tom Filho, que foi o mais rápido entre os pilotos da Light para esta primeira prova, o Joca Silveira em segundo, a primeira mulher a disputar uma prova de Porsche no Brasil, a Mayara Bianchi em terceiro, e o Melo em quarto lugar. Esse pelotão... Desculpa te interromper. Esse pelotão da Light vai largar atrás do pelotão da Challenge. Embora os treinos tenham sido disputados praticamente em conjunto, os da Light saíram um pouquinho depois, houve uma conversa com os pilotos sobre a possibilidade de largarem de acordo com a ordem obtida pelos tempos, mas por se tratar de pilotos que estão começando a correr agora, eles próprios decidiram largar atrás do pelotão dos pilotos mais experientes que correm apenas na categoria Challenge. Os pilotos da Light, no entanto, pontuam normalmente na Challenge. Se um piloto da Light terminar em segundo, terceiro, ganhar a corrida, enfim, qualquer que seja a colocação entre os 15 que marcam pontos, ele pontua normalmente na Challenge e vai ter uma pontuação em separado para eles na Light. Tá certo, são todos os componentes desta terceira etapa da temporada de 2013. Já temos aqui a companhia do Tiago Almeida, nos acompanhando pela internet, você vê aí o carro da Mayara Bianchi e do Rodolfo Tone, quem larga nesta primeira bateria é a Mayara Bianchi. Aí para você o carro de Carlinhos Ambrosio, que vai largar na terceira posição. Como é que está o clima em Interlagos? Como é que está o tempo? Como é que está o sábado, 8 de junho? Coloca na tela para a gente saber e poder compartilhar também com o telespectador, com o internauta. Olha aí, tem 20 graus de temperatura ambiente e na pista a temperatura um pouquinho mais alta, claro, 28 graus, o vento soprando a 9 km por hora e a possibilidade de chuva, a precipitação de 0%. Normalmente, quando há algum percentual ali no indicativo de chance de chuva, eu já contesto logo de cara para a pandemia, eu falo, não, hoje não vai chover. Hoje me surpreende essa indicação de 0%, porque apesar de não termos aquele sábado carrancudo, o dia está bem encoberto aqui na zona sul de São Paulo. É, há um sol bem fraco batendo no autódromo, mas tem muitas nuvens no céu e o tempo aqui em Interlagos é sempre surpreendente, mas essa primeira corrida dificilmente vai ter chuva. E que não tenha chuva também nas outras três corridas da programação de hoje, você sabe, vamos acompanhar todas elas ao vivo aqui pelo Portal Terra. Daqui a pouco vamos identificar para você todos os pilotos e carros que estão na pista para que você eleja o seu favorito. Aí está o Medical Car, o carro do doutor Dino Altman. Uma KN híbrida, ou seja, é um carro que funciona com um sistema misto de motor a combustão com motor elétrico, alimentado por baterias. O Dino Altman, todo mundo conhece ele, é o médico da Fórmula 1 no Brasil, o médico da Stock Car e já faz parte da família aqui no Porsche Club, no Porsche Cup. Acerta. E o Bandini faz a menção ao Porsche Club porque neste fim de semana a festa da marca Porsche é completa aqui no Autódromo de Interlagos. Temos tanto as quatro provas do Porsche GT3 Cup Challenge como também mais um evento do Porsche Club Brasil com mais de 120 carros. Os pilotos vão partindo em volta de apresentação e nós vamos conferindo com você o grid de largada, as posições de largada para essa quinta corrida do ano que abre a terceira etapa da temporada 2013. Aí os pilotos já vão cumprindo o S do Senna. Nós temos, como explicou o Bandini agora há pouco, os pilotos da categoria light posicionados ao fim do grid. Foi uma decisão deles em conjunto com a direção de prova. E aí para você, as duas primeiras filas do grid na pole position. O Daniel Schneider com 1 minuto 41 segundos e 3 décimos de tempo de volta. Ao lado dele o Rodolfo Ometo, Carlinhos Ambroso e Gil Farah vão formando a segunda fila do grid. Na terceira fila nós temos o carro número 3 do Franco Diafone, o carro número 88 de Eduardo Rocha Zevedo. Na quarta posição Johnny Freire, ou melhor, na quarta fila Johnny Freire, largando da sétima posição e o Fábio Alves da oitava posição. O nono é o Ludovico Pezzangora, piloto italiano. Em décimo o Marcelo Stallone. O décimo primeiro é o Otávio Mesquita. Na décima segunda posição temos o Carlinho Silveira. Em décimo terceiro o Marcelo Santana. Em décimo quarto o Tom Filho. Estaria em décimo quarto. É piloto da light, está lá o fim do grid. Caê Coelho é o décimo quinto pelo resultado do treino classificatório. Luiz Arruda é o décimo sexto. Em décimo sétimo José Ricardo Viana. O Joca Silveira também, participante da light, é o décimo oitavo. A Mayara Bianchi também da light, é a décima nona. Eles estão atrás do Luiz Carvalho, que aparece em vigésimo no resultado do treino classificatório. O vigésimo primeiro é o Melo também, piloto da categoria light. O Sérgio Laganac, que é da challenge, é o vigésimo segundo. E esse é o resultado do treino classificatório. Como explicou o Pandini agora há pouco, nós tivemos uma decisão tomada em conjunto pelos participantes da light, que tem menos experiência que os demais pilotos da challenge. E eles optaram, com o aval, obviamente, da direção de prova, por largar lá do fim do grid das últimas filas. O piloto já vem aí em comboio, atrás do safety car pilotado pelo Rodrigo Hanashiro. E até me chama a atenção, Pandini, o fato de que no briefing de ontem, foi acordado entre direção de prova e pilotos, que teríamos uma volta de apresentação. Estamos indo para a segunda. É, aconteceu alguma mudança de última hora, esse tipo de ocorrência é normal. Às vezes, por uma circunstância qualquer, decide-se, por motivo de segurança principalmente, dar mais uma volta de apresentação. Nós já temos aqui na aba de comentários do Terra a participação do Marcelo Lacerda. Velocidade na tela do Terra, muito show, diz o Marcelo, e eu concordo absolutamente com ele. Fábio Segue também, acompanhando a nossa transmissão aqui pelo portal Terra. O Fernando da Silva, lá do Rio Grande do Sul, Fábio Segue, lá de Cascavel, acompanhando também a rapaziada que vai mandando mensagens pelo Twitter, arroba Porsche GT3 Cup também, o Vinícius da Silva, que faz uma pergunta para o Pandini, como é que está a classificação até esta terceira etapa, Pandini? Vamos lá. O líder do campeonato é o Ipi Ferraiolo, que não corre nesta etapa, 44 pontos. Então, certamente, teremos um novo líder a partir desta corrida. Eduardo Azevedo e Rodolfo Meto estão empatados com 38, Daniel Schneider com 29, Carlos Ambrosio, 28, Marcelo Stallone, 26, Christian Pons, 24, Gilberto Farah, 22, Alan Turris, 18, Vitor Scheid, 17. Tá certo. Você diz, certamente, teremos um novo líder. Isso é por sua conta e risco. Mas é muito provável, claro, que com apenas seis pontos de diferença entre os dois vice-líderes e o líder, que é o Ipi Ferraiolo, que não deu as caras aqui a Interlagos, ele avisou, logicamente, que não participaria desta etapa, é muito provável, sim, que tenhamos novo titular na liderança do campeonato. Também a Ivane, a Carila, o Jorge, todo mundo acompanhando a nossa transmissão aqui pelo portal Terra. Veja só, os pilotos deixam para trás a curva da junção e já vão tomando aquela formação protocolar de duas filas indianas paralelas. O Safety Car já vem com as luzes apagadas. O Rodrigo Hanashiro vai tomar o caminho dos boxes ou de alguma das agulhas existentes ali ao lado do traçado, da pista, por agulhas, vocês entendam aquelas saídas que não fazem parte do traçado, mas tudo indica que ele vem mesmo para o boxe. Daniel Schneider com o carro número 77, o Rodolfo Mito com o carro número 8, vão comandando o grid. Os pilotos têm de manter o alinhamento, têm de passar aqui na reta por sobre os colchetes, pintados na pista, na indicação de posições de grid, para que tenhamos autorização da largada. Daniel Schneider com o carro número 77, quarto colocado na classificação do campeonato. Andou muitíssimo forte durante todo o fim de semana de treinos aqui em Interlagos. Veja como ele se apresenta na reta de largada. Daniel Schneider do lado direito da sua tela e está valendo a quinta corrida do ano. Abertura da terceira etapa. O Gil fará por fora, já temos acidente na reta. Johnny Freire, quem é que se envolveu ali também? O Caê Coelho, veja como bate ali pela área interna. Uma largada conturbadíssima. Vejo também o Marcelo Stallone ali com o carro verde e branco número 17. Carlinhos Silveira vai escapando aqui. Bandeira amarela, lógico. Devo até supor, Pandini, que vamos para uma bandeira vermelha. Já temos aí a bandeira vermelha. Não há mínima condição de se continuar a disputa, mesmo com a bandeira amarela, mesmo com o safety car. Ou seja, não valeu nada. O que valeu ir para o lado negativo foi o fato de termos vários pilotos já sem a mínima condição de participação na corrida. Olha os fotógrafos ali na saída do S do Senna esperando todo mundo. E não veio ninguém. O Eduardo Rocha Zemedo já vai descendo do carro ali. O número 53 da Mayara Bianchi já está ali também sem condição. O Caê Coelho parece que vai conseguir voltar. Está ali o carro número 55 do Caê Coelho. Ele bateu leve na parte interna ali do muro. Vamos tentar entender o que aconteceu. Onde é que começou essa confusão? Por enquanto, todo mundo vindo em linha reta. Onde é que temos o primeiro toque? Opa, aqui. Eduardo Rocha Zemedo que fechou para cima de alguém por um lado e o Johnny Freire por outro. Quem é que vinha aqui no meio deles? Esse carro que está de costa ali, que quase foi atingido pelo Caê Coelho. É o do Eduardo Azevedo. Esse aí. Esse que está andando perto. Eduardo Rocha Zemedo. É, o número 11. Entre o Edu, que é o 88, e o 11. Olha só o carro do Sérgio Laganá. Sobrou praticamente nada da frente do carro. Situação complicadíssima. Eu tive a impressão, Pandini, quero ver a imagem de novo, mas me parece que havia um carro entre o Azevedo e o Johnny Freire. Cada um fechou por um lado. Vamos tentar ver de novo? O acidente aconteceu atrás das primeiras filas. Isso é que dificulta um pouco a identificação. Olha ali, o Edu Azevedo e o Johnny Freire. Estou marcando o carro no dedo aqui. Esse carro aqui, Pandini? É o carro do Fábio Alves. Fábio Alves, exatamente. É o carro do Fábio Alves. Os pilotos são instruídos pela direção de prova para que venham ao grid e parem próximos ao muro. A gente vai acompanhando também a comunicação da direção de prova com os pilotos. É uma característica do Porsche GT3 Cup Challenge. A direção de prova em casos de extrema necessidade durante treinos ou corridas intervém diretamente por rádio com os pilotos. Eles vão parar do lado direito aqui na reta dos boxes. Olha só. Eu não lembro, Pandini, apesar daquele acidente que tivemos na primeira volta do ano passado, numa das etapas do ano passado aqui mesmo em Interlagos, acho que na preliminar do Mundial de Endurance, mas a prova continuou sob bandeira amarela. Veja aí, a Mayara Bianchi também já fora do carro. Claro que frustrada seria a prova de estreia dela. Tudo certo com ela. Está ali o Dêner Pires também acompanhando de muito perto o desenrolar de tudo isso. Uma situação atípica. Podemos até dizer desagradável pelo fato de vários pilotos terem ficado sem condição de seguir na corrida. A equipe médica toda ali. Apostos. E a informação que chega da equipe médica através da nossa produção, para você que está acompanhando pelo Terra, é de que todos os participantes envolvidos no acidente estão absolutamente bem. Não aconteceu nada com ninguém. Essa é a parte boa diante da cena que vimos agora. Você vê aí o carro do Marcelo Santana que vai sendo retirado da pista. Talvez com uma troca de roda possa ter condição de voltar para a disputa o Marcelo Santana. Um fato, Pandini. Não valeu nada até agora. Não, não valeu nada. A prova vai recomeçar do zero. Envolvidos no acidente, eu consegui identificar os carros do Eduardo Azevedo, do Caê Coelho, do Marcelo Stallone, da Mayara Bianchi, do Sérgio Laganá, do Marcelo Santana e do Marcelo Stallone. Eu já repeti. O Caê Coelho, a gente viu que conseguiu voltar. E o Fábio Alves também. Não tinha marcado. É a primeira vez que acontece um acidente dessas proporções tão perto da largada. Há alguns anos teve uma outra corrida aqui em Interlagos em que logo depois aconteceu uma batida no S do Sena. Assim, na reta do box, tão perto, nunca havia acontecido. E uma grande pena, principalmente, olha o estado do carro do Chris Freire. Ele bateu de frente no muro. Uma grande pena, principalmente, para a torcida da Mayara Bianchi. É a primeira mulher. Uma grande torcida, inclusive. Que acabou se envolvendo num acidente. Veja de novo. Olha ali, aquele carro de frente branca é o carro do Fábio Alves que o Pandini identificou. Pelo lado esquerdo da imagem veio o Edu Rocha Azevedo. Pelo lado direito, o Johnny Freire. E aí, a confusão foi armada. O Johnny estampou o muro ali à frente do Caê Coelho que, no puro reflexo, virou para a esquerda e o carro saiu rodando. Bateu fraco até o Caê Coelho ali na parte interna do muro. Veja, lá em primeiro plano entre os carros envolvidos no acidente, você vê nessa imagem o Fábio Alves. Esse aí é o Marcelo Stallone. Também já fora do carro e os integrantes da equipe do Viana. Zé Ricardo Viana também. O carro dele bastante danificado. Pois é, mais um que deve ficar sem. O Sérgio Laganá acho que não vai ter a mínima condição nem de tomar parte da segunda prova de hoje. Luque, uma grande pena por todos, por absolutamente todos, mas eu não consigo deixar de me lembrar que na última corrida do ano passado, quando aconteceu a estreia do Rodolfo Tone, ele também acabou sendo envolvido num acidente no S do Senna e não passou da primeira volta. E agora com a Mayara Bianchi acontece a mesma coisa. Complicado. Olha só, o Marcelo Lacerda diz aqui que acidente, muitos carros e logo na largada e pergunta se é comum que aconteça esse tipo de acidente. não é comum, Marcelo, mas toda corrida de carros, de kart, enfim, de qualquer coisa que você possa imaginar, até de cavalos e porcos como tem lá no sul do país, pode ter um tipo de situação assim. O Pandini acabou de ilustrar algumas delas. O Caio lá de Ponta Grossa indicando que pode ter punição para alguém. Você acha que cabe punição para alguém, Pandini? Olha, mesmo que caiba, isso vai demorar bastante para sair, porque é um acidente que vai ter... Eles vão ter que ouvir muitos pilotos, eles vão ter que analisar a imagem de vários ângulos, eles vão ter que resgatar as imagens das câmeras on-board dos carros. Não é uma decisão rápida. Com certeza, até o final da... Eu acho muito difícil que antes do final da transmissão a gente tenha alguma notícia, alguma decisão sobre punição aos pilotos. Antes da segunda corrida, aí sim, pode ser que alguma coisa já tenha sido divulgada. E se alguma coisa sair, obviamente, você conectado aqui ao Portal Terra vai estar informado em primeiríssima mão. Agora a gente já se habituou a pegar a imagem do acidente ali pela frente do carro do Fábio Alves. Vem de um lado o Edu Rocha Azevedo, do outro já estava vindo o Johnny Freire. Os dois tentaram fechar a porta ali, apertaram o cerco para cima do Fábio Alves ao mesmo tempo. Aí é aquele efeito dominó, né? Você pega dominós na horizontal espalhado sobre a mesa, faz um encostar na quina do outro, o carro sai rodando, quem vinha atrás já de pé embaixo para tentar ganhar a posição na largada acabou ganhando, foi o caminho de casa. O Caio Egídio está aqui no autódromo acompanhando, se manifestando aqui também pela internet com o Ellington Costa, o Paulo Tomé também acompanhando com o Marcelo Lavanini, melhor dizendo, o Du Cardin também conectado ao Portal Terra acompanhando a transmissão desta terceira etapa do Porsche GT3 Challenge Brasil. Olha o que eu falei naquela hora. Talvez o carro do Marcelo Santana com a substituição da roda traseira direita possa ter condição de seguir na corrida assim que tivermos corrida. Daqui a pouco, claro, vamos ter o reinício. Veja só, o tanto de fluido que vazou na pista com tantos carros batendo. E tudo isso precisa ser limpo antes da largada. Inclusive, alguns carros foram arrastados para fora da área do acidente e foram largando o fluido, foram largando detritos. Obviamente, tudo isso precisa ser limpo, que é o que o pessoal da Speed Fever, o pessoal da própria categoria está fazendo agora. Alguns carros que se envolveram no acidente não foram tão seriamente danificados. O próprio Caê Coelho bateu forte no muro com uma certa força, mas conseguiu até dar ré e voltar sozinho. É a questão do referencial, o Caê deu uma senhora pancada ali no muro do lado interno. Agora, diante do que a gente acabou de ver, eu até tenho a impressão de ter comentado, veja aí a Mayara Bianchi, tudo certo com ela, apesar do Astral, que vai embora mesmo, não tenha dúvida, ela vivia a expectativa de disputar a vitória na categoria light, mas o Caê, eu falava da pancada dele, foi forte? Foi, agora diante da cena que vimos, foi praticamente um oi que ele deu para o muro, tanto é que teve condição de voltar para a pista e daqui a pouco vai estar no grid também para a largada da quinta etapa. Eu disse, não valeu nada? Por quê? Porque o procedimento de bandeira vermelha, ele, em qualquer instante, em qualquer corrida, em qualquer momento de uma corrida, ele faz com que a corrida, primeiro, seja interrompida e, segundo, seja considerado, até então, o resultado da volta anterior à aplicação da bandeira vermelha. Qual foi a volta anterior à aplicação da bandeira vermelha? Foi a volta de apresentação. Ou seja, não valeu nada, não teve. Até a regra versa sobre isso de uma forma diferente. Se a bandeira vermelha for mostrada até a segunda volta de uma corrida, a corrida simplesmente para efeito oficial não existiu. Vai sendo rebocado aí o carro do Marcelo Santana, a equipe de resgate vai aplicando ali sobre a pista aquele pit-sorb, que é aquele pó, você pode falar que é cimento também, não tem problema, a gente entende, mas é o pit-sorb que vai sendo aplicado ali para absorver todo esse fluido que foi derramado aí por conta dos danos causados aos carros do Porsche GT3 Challenge Brasil. E aí, Pandine, quantos carros sobraram para a nossa corrida? Nós tínhamos 22. É, no acidente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carros envolvidos. O Caê Coelho, a gente viu que conseguiu sair de lá. Mas eu não estou vendo o Caê nessa imagem aqui. Exatamente, ele não aparece aqui. O Marcelo Santana, depois da troca da roda, os mecânicos empurraram sem maiores problemas, né? Também não consegui ver, talvez seja necessária alguma verificação, eles podem descobrir depois algum dano que impeça o carro de correr. E o carro do Zé Ricardo Viana, eu também vi pouco danificado, mas também não dá para ter certeza que ele vai conseguir participar da prova. É, já, já a gente vai saber. Daqui a pouco nós vamos ter da direção de prova uma comunicação de uma previsão de tempo até, uma previsão em minutos de quanto tempo poderemos ter até a próxima volta de apresentação. Vemos aí o Daniel Schneider, o Carlinhos Ambrosio, aqui é o Franco Giafone, depois o carro azul do Ludovico Pizzangora, o carro preto e laranja do Otávio Mesquita, todos eles nessa fila interna do grid, está por ali também o Denner Pires, está por ali o Vinícius, que é um dos engenheiros que coordenam toda a parte técnica da Denner Motor Sport, todos os carros do Porsche GT3 Cup, do Porsche GT3 Challenge e também agora os da categoria Light, são mantidos e preparados pela equipe Denner Motor Sport. Veja aí, a Mayara Bianchi comentando o acidente ali com o Rodrigo Melo, que é participante do Porsche Clube Brasil, é filho de piloto, é filho do Melo, que vai correr pela categoria Light. Uma grande pena, realmente. A Mayara inconformada, claro, não podia ser diferente. E até porque isso também compromete a participação do Rodolfo na segunda corrida. A gente lembra, os pilotos da Light, eles partilham o carro. Claro que nesses casos, a equipe Denner Motor Sport tem toda uma equipe de mecânicos altamente capacitada para pegar os carros e em caso de pequenos acidentes e de falhas mecânicas, consertá-lo até as 13 horas, que é o horário da largada da segunda prova da Challenge e da Light. mas alguns carros ficaram muito danificados. Pode ser que tenhamos algumas baixas no grid de largada da segunda prova. O Fábio Silvestre Moura observa aqui pela internet, veja aí o Marcelo Santana. Será que vai voltar para a pista ou não vai, Marcelo Santana? Ele conversa ali com a Mayara Bianchi. Vamos ver, o Marcelo Santana que também pode estar escutando, ele recebe ali a comunicação do Pedro Queirolo, piloto da categoria Cup, está indo para o carro, Marcelo Santana. dá toda a pinta de estar indo para o carro. O Pedro Queirolo acabou batendo a mão ali na lente da câmera, tomara que não tenha machucado. Daqui a pouco vai ele para a pista na categoria Cup. Você viu Mayara Bianchi ali mais uma vez. Agora todo mundo vai ter assunto para duas semanas e meia. Imagina a direção de prova e os comissários tendo que ouvir todos esses pilotos antes de tomar uma decisão. E vai ter de ouvir. E vai ter que ouvir, não tem como ser diferente, é o procedimento padrão. Eu falava do Fábio Silvestre Moura que participa aqui pela internet dizendo que foi desnecessária a espremida na largada, mas que está legal o clima do Porsche GT3 Cup com ótima recepção e ótima organização. Deve estar aqui no autódromo o Fábio Silvestre Moura participando também pela internet. Como a Lúcia Ferreira lá de Minas Gerais mandando um abraço dela para todo mundo que acompanha essa transmissão aqui pelo Portal Terra. E o Vinícius da Silva faz uma observação aqui, uma pancada com total segurança em que nenhum piloto se machucou. Sim, os carros, primeiro que os carros são extremamente seguros, esses carros são monobloco de carro de rua que eles saem da fábrica preparados para correr, não é uma preparação feita em uma oficina qualquer, eles são configurados dentro da fábrica para correr e há um detalhe que ajudou nisso também. O acidente aconteceu logo depois da largada, então embora os pilotos já estivessem em plena aceleração, ainda não haviam atingido uma velocidade tão alta. Então isso contribuiu para que todos saíssem inteiros do acidente. E mesmo assim algumas pancadas foram bem fortes. Nós falamos aí sobre a questão da segurança, olha só o que garante a segurança do piloto, olha só a gaiola de segurança, o Santo Antônio, como chamamos, como é construído com rigidez dentro de um projeto com bastante estudo, um projeto que traz bastante conceitos para dentro do carro, veja ali os pontos de fixação para absorção de impactos, ou seja, o piloto ele sente apenas o efeito da inércia no caso de um acidente como esse. E podemos reparar também o formato do banco, o banco envolve todo o piloto, envolve o pescoço do piloto para que haja justamente o mínimo possível de movimentação ali, porque muitas vezes as lesões de pescoço são causadas pelo movimento natural dele. Para isso, os bancos são muito envolventes e os pilotos usam o Hans também, que é aquela proteção que evita o movimento de pescoço para frente, no caso de uma batida frontal. A direção de prova já posiciona a placa de cinco minutos em frente ao grid, os pilotos vão largar em fila indiana para essa quinta corrida do ano, abrindo a terceira etapa. Há pilotos lá na saída de boxe que tiveram de procurar os boxes para alguma manutenção e vão largar dos boxes depois da passagem de toda a fila. O que nos falta confirmar é se teremos uma nova volta de apresentação ou se eles vão largar atrás do safety car já com a corrida valendo. Já, já, a gente trazendo essa confirmação para você. Veja ali o detalhe do carro do Caê Coelho lá na saída de boxe e o Marcelo Santana ainda está por ali sem capacete, conversando, procurando. Veja aí o carro número 13 do Zé Ricardo Viana lá. Ah, está lá atrás o carro do Marcelo Santana. Esses com certeza não voltam. Não voltam. Está ali no meio o carro número 63 do Fábio Alves que é esse carro de frente branca que vem tentando se colocar em meio ao pelotão. Veja só, do lado esquerdo da imagem aparece o Edu Rocha Azevedo. Do lado direito da imagem já vem pulando o carro número 11. Nossa, mas foi uma pancada. Pandine, essa do Johnny Freire no muro externo. Gostaria até de ver a imagem do Johnny Freire. A equipe médica já comunicou para nós que todos estão bem, mas o Johnny Freire deve estar com dores. Provavelmente. Eu queria só me corrigir. Eu tinha falado que nunca tinha acontecido um acidente assim na largada tão imediatamente aqui em Interlagos. No Rio de Janeiro, dois anos atrás, o Daniel Schneider capotou logo depois que acendeu o sinal verde. E o Daniel Schneider ficou realmente assustado, ficou preocupado depois desse acidente. O filho dele estava no autógrafo. Ele pensou em parar de correr. Decidiu continuar a correr e sabe o que aconteceu? Ele começou a ganhar corrida depois. Eu costumo dizer em mesa de bar, Pandine, apesar de não frequentar tantos bares assim, mas o piloto, quando ele sofre um acidente um pouco mais impactante, há duas consequências possíveis. Uma, ele perde coisa de meio segundo ou um segundo no tempo de volta. Ele se torna mais lento. Outra, ele vê que daquilo não passa e ele começa a acelerar ainda mais. Mas parece ter sido o que aconteceu com o Daniel Schneider. Nós vamos para a placa de um minuto, portanto, vai ser retomada ou vai ser reiniciada a disputa dessa quinta corrida do ano no Porsche GT3 Challenge Brasil. A largada vai ser dada com o safety car. Quando os pilotos partirem em movimentação, o cronômetro vai ser aberto, a contagem regressiva dos 25 minutos vai ser iniciada e eles vão partir em fila indiana. Pelo menos a primeira volta de corrida vai ser dada, portanto, com o safety car na pista. É uma medida primeiro para se ganhar tempo, já que houve um atraso na programação devido ao tempo necessário para limpar a pista e olha aí, já está correndo tempo de prova. E segundo, também para evitar novos acidentes. Apesar de a pista ter sido limpa, é claro que ainda tem todo o material utilizado para absorver a oleosidade, isso talvez prejudique a visibilidade nas primeiras voltas e também a aderência. os pilotos vão ter que chegar com cuidado no S do Senna. Com muitíssimo cuidado, bem observado pelo Bandini. A condição de aderência vai ser crítica nesse reinício de prova. Os pilotos já partem em movimentação, não de volta de apresentação, mas de largada com o safety car na pista. Veja aí, eles já vão ganhando a reta oposta e na imagem mais aproximada nós vamos poder precisar para vocês quais são os carros que seguem na disputa. Vai voltando aí o Caê Coelho, vai saindo, ou seja, para o Caê Coelho respondendo do boxe não teve prejuízo nenhum. Ele vai se posicionar ali ao fim da fila, nós temos Daniel Schneider, Rodolfo Fometo, Carlos Ambrósio, Gil Farah, Franco Giafone, Rodolfo Petsan, agora passando aqui o Otávio Mesquita, o Carlos Silveira, o Luiz Arruda, o Luiz Carvalho, depois o Tom Filho, o Joga Silveira e o Roberto Melo ali com o carro número 90 e depois o Caê Coelho número 55. Então, de 22 carros nós vamos ter, o Caê já está nessa lista aqui? Não está, então nós vamos ter ainda 14 carros na disputa dessa quinta corrida do ano. A direção de prova e a equipe Denner Motorsport vão passando instruções aos pilotos enquanto eles não estão ainda naquela concentração toda, naquele ritmo intenso porque estão com o Safety Car na pista, a direção de prova e a equipe Denner Motorsport vão passando instruções via rádio aos pilotos. Eu até vou meio reticente aqui manifestando isso para vocês que eu também vou acompanhando aqui no retorno de rádio essas instruções da direção de prova. Na próxima passagem ali pelo S do Senna eles instruem que todos os pilotos estudem bem justamente isso que o Pandini falou agora, a condição de aderência, onde se pode passar, para onde se deve programar a freada, é um começo de prova, Pandini totalmente atípico, inclusive e sobretudo para os pilotos que estão na pista. Sem dúvida, essa sujeira que se viu na reta do boxe vai alterar totalmente os planos de todo mundo, talvez até por isso tenha sido decidido a largada em fila indiana. E o Safety Car vai continuar na pista por mais uma volta. provavelmente para limpar a pista. Essas passagens em velocidade lenta vão contribuir para que se crie pelo menos um trilho por onde os pilotos possam passar sujando o mínimo possível os pneus. Não imagino que em duas passagens de 14 carros esse trilho pudesse ser formado. Mas o que os pilotos vão cumprindo como orientação é justamente isso, eles vão passando ali por cima dessa nhaca toda mesmo, essa sujeira que ficou ali, para testar, para cada um tirar o seu referencial de como poder lidar com a condição de aderência, com o procedimento de frenagem, de redução de marcha. Isso pode e deve influir no estilo de pilotagem, pelo menos ali naquele trecho de reta dos boxes. Rodrigo Hanashiro vem procurando ali no espelho retrovisor, os pilotos fazendo todo esse trabalho de aquecimento dos pneus de Yokohama. Daniel Schneider, número 77, é o quarto colocado na classificação do campeonato. Atrás dele vem o Rodolfo Mento que está em terceiro, empatado, com o vice-líder Edu Rocha Azevedo. O Rodolfo Mento tem tudo para sair de Interlagos como líder do campeonato. Ele tem nove pontos de vantagem sobre o Daniel Schneider, ele está empatado com o Edu Rocha Azevedo que já ficou fora de combate no acidente da largada e ele tem seis pontos a menos que o Ipe Ferraiolo que não participa, repetimos, da etapa de Interlagos. A vitória vai valendo nessa primeira prova 20 pontos, nas duas provas valem 20 pontos a vitória na categoria Challenge. Na verdade 22, houve uma mudança no regulamento desse ano, a vitória passou a valer 22 pontos e segundo lugar 20, o terceiro 18, o quarto 16, o quinto 14, o sexto 12, o sétimo 10 e aí vai dar em diante até dois pontos para o décimo quinto colocado. Bruno Turano lá do Rio de Janeiro observando aqui pela internet que pancada na largada realmente. Talvez a gente consiga até rever o acidente que levou à interrupção da prova antes desse reinício que temos agora a 20 minutos e 30 segundos praticamente da abertura da última volta. Os pilotos já vêm descendo a curva do mergulho ali. Daniel Schneider, Rodolfo Meto, Carlos Ambrosio e Gil Farah têm suas posições mantidas, posições originais. Na quinta posição vai aparecer no Franco Giafone que era o sexto no grid. Conseguiu escapar da confusão o Franco Giafone. E em sexto vai aparecendo o Ludovico Pizzangora que era o nono no grid original. Olha aí, os pilotos já formando a fila indiana eles vão procurando manter proximidade com os carros da frente lógico, para que tenham uma condição de buscar posição nesse reinício de prova, nesse início de disputa na pista de Interlagos. O Caê Coelho vem aparecendo ali já na décima quarta posição que era casualmente a posição dele no grid. Olha só. todo mundo diminuindo o ritmo. O Rodrigo Ranashiro já apagou as luzes do safety car. O Daniel Schneider foi embora. Não quis saber de esperar para bater papo não. Foi embora o Daniel Schneider. Será que teremos a relagada? Aí temos. Bandeira verde não é nem relagada. É início de disputa na pista de Interlagos. Daniel Schneider tratou de abrir vantagem. Rodolfo Fomento em segundo. Veja como os carros vêm balançando ali em cima daquele pizor que foi aplicado ao asfalto. O Gil Farah vem para cima do Carlinhos Ambrósio para tentar a posição. Daniel Schneider Rodolfo Fomento Carlos Ambrósio Franco Giafone Franco Giafone Ganhando a posição do Gil Farah o Gil vinha tentando recuperar a posição exatamente. Está ali. Agora deu para ver claramente o carro do Franco Giafone o Gil Farah é o quinto colocado Otávio Mesquita vem para ameaçar a sexta posição do Ludovico Pesango toma fechada de porta Otávio Mesquita Ludovico com o carro azul e verde e branco ali vai mantendo a sexta posição esse é o Gil Farah o Gil Farah que é o oitavo colocado na classificação do campeonato ganhou a segunda prova lá do Algarve e como observou o Pandini ontem durante a transmissão dos treinos classificatórios aqui pelo Portal Terra o Gil Farah já tem quatro vitórias no Porsche GT3 Challenge Brasil todas fora do país todas importadas uma na Argentina duas em Portugal e uma na Espanha é isso Pandini? Não, na Espanha não as outras três em Portugal ele não fez a prova da Espanha e duas no Algarve exatamente está certo Buenos Aires Estoril e Algarve foram os palcos das vitórias de Gil Farah que busca subir ao topo do pódio pela primeira vez aqui no Brasil você vê o carro número três do Franco Giafone Franco Giafone que vai ocupando a quarta posição tem a frente dele esse aí número 18 de Carlos Ambrosio Giafone Gil Farah Ludovico Pezangora Otávio Mesquita na oitava posição vem ali o Carlinho Silveira o nono colocado na passagem aqui em frente a cabine do Terra era o Luiz Arruda e o décimo era o Luiz Carvalho da categoria light apenas a Mayara Bianchi acabou envolvida no acidente o Tom Filho é o primeiro colocado o Joca Silveira é o segundo o Melo vem ali na terceira posição terceira volta sendo completada primeira sob bandeira verde Daniel Schneider tem um segundo e nove décimos de vantagem sobre o Rodolfo Metto o Carlos Ambrosio vem a 3.2 do Daniel Schneider o Franco Giafone a 3.8 Gil Farah na quinta posição a quatro segundos e meio praticamente os carros deslizam ali na saída da curva do Berger e o Franco Giafone vai pra cima do Carlinhos Ambrosio o que é que nós vamos revendo a tentativa de ultrapassagem do Otávio Mesquita a fechada de porta não, isso foi agora fechada de porta ele tomou na volta anterior agora conseguiu passar o Ludovico ainda ofereceu resistência acabou havendo toque lateral mas o Otávio Mesquita leva a sexta posição aí pra você o carro número 18 do Carlos Ambrosio que no campeonato ocupa a quinta posição é um campeonato consistente sólido também do Carlos Ambrosio que pode a base da regularidade ir buscando aí condições de disputar o título ele que ainda não venceu nenhuma corrida na categoria Challenge não, ainda busca a primeira vitória e o Otávio tá passando o Gil Farah que tá com o para-choque traseiro solto como dá pra ver ali no lado esquerdo do carro de fato do lado esquerdo ali vem a carenagem solta no carro número 81 do Gil Farah isso pode tanto causar aquele efeito para-quedas aumentando a resistência aerodinâmica e diminuindo logicamente o ritmo do Gil Farah como pode não por enquanto mas existe um risco uma possibilidade desse pedaço de carenagem que está danificado começar a raspar o pneu do carro do Gil Farah e aí sim ele vai ter uma condição crítica de segurança veja lá como vem o Luiz Arruda com o carro escuro número 44 recebendo pressão do Luiz Carvalho estreante na categoria o Luiz Carvalho já chegou pra festa também o Caê Coelho com o carro vermelho e azul número 55 veja só o layout do carro do Luiz Arruda eles vêm disputando a décima posição na prova coloca por dentro o Luiz Carvalho inclusive com o carro branco e azul pra tentar a décima posição o Caê Coelho acompanha o Arruda por fora o Arruda e o Caê Coelho eles vêm da mesma escola de pilotagem do kart fazem parte dos mesmos grupos e vêm buscando juntos uma evolução na categoria um sempre buscando puxar o outro e assim os dois vêm evoluindo juntos o Arruda conseguiu levar vantagem mas desgarrou lá na frenagem pro S do Sena perde a posição pro Luiz Carvalho vai perder posição também pro Caê Coelho vem por fora Luiz Arruda agora em décimo segundo lugar o Luiz Arruda ele passou por cima de uma das de um dos bancos de areia formados ali no no local do acidente deve ter sido por isso que ele perdeu a aderência ao entrar no S do Sena disputar a posição ali em cima de onde aconteceu tudo onde tem todos aqueles produtos misturados ali por mais que tenha sido aplicado o pó de absorção não é exatamente a coisa mas segura olha como veio abanando o Luiz Carvalho dançou um tango bonito agora o Pandini se diverte eu não queria estar na condição do Luiz Carvalho eu falava do layout do carro do Luiz Arruda veja aí o Pandini ontem fez uma comparação que eu não queria ter feito até mas é muito óbvio mas todo mundo fez essa comparação teve gente que ficou em transe quando viu esse carro a Lotus temos a Lotus no grid da categoria Challenge com o piloto Luiz Arruda que estreou em Barcelona veja aí o Franco Giafone já recebendo pressão do Otávio Mesquita todo mundo sai abanando de tudo quanto é curva os pneus devem trazer um pouco daqueles produtos aplicados ao asfalto o Otávio faz a ultrapassagem você acompanha na tela do Terra você pode ver em toda a curva de média ou de baixa o piloto sai com o carro dançando temos 5 voltas completadas pelo Daniel Schneider que já abre 2.9 em relação ao Rodolfo Mento Carlos Ambrosio faz menção de abrir um pouquinho de vantagem também é o terceiro colocado 1.2 à frente desse aí do Otávio Mesquita do carro número 51 você vai acompanhando a reação da equipe quando o Otávio Mesquita fez a ultrapassagem sobre o Franco Giafone Gilfarar na sexta posição Ludovico Pezzangor é o sétimo o Carlos Silveira o oitavo Tom Filho líder da Light vem na nona posição veja aí Pandini é um carro com configuração técnica diferente dos carros da Challenge é verdade é verdade eles estão eles estavam conversando sobre a possibilidade de andar com um pouquinho menos de acelerador até para ajudar nessa primeira fase de aprendizado mas para ir do jeito o acelerador foi liberado porque o Tom Filho está andando rápido lá de Cascavel ô cidade boa hein Eduardo Campagnolo Grunewaldi vai acompanhando a transmissão aqui pelo Terra também Marcelo Lacerdo observando que Daniel Schneider mandou bem disparou e não quis nem saber se tinha ou não alguém atrás dele corrida boa do Otávio também está atacando quem está na frente agora é a vez do Carlos Ambrosio sofrer com o assédio dele lá na Espanha isso não terminou muito bem espero que desta vez seja diferente olha só como achou um espaço ali na saída do Bico de Pato o Ambrosio ficou para cima dele fechou a porta para o lado externo da pista ali pode até perder a posição mas vender barato já vimos que não vai não uma disputa sensacional pelo terceiro lugar nessa terceira etapa do Porsche Challenge Carlos Ambrosio número 18 Otávio Mesquita número 51 Ambrosio que vinha a 4 segundos e meio do líder no complemento da volta anterior da volta número 5 estamos na sexta volta e quem tem a volta mais rápida claro sua majestade Daniel Schneider 1 minuto 42 segundos 359 milésimos para o Daniel Schneider no tempo de melhor volta já passa abrindo 3.2 em relação ao aumento do Carlos Ambrosio para o Otávio Mesquita menos de meio segundo você vê no visual Franco Giafone pode se aproveitar disso aí para chegar também para a festa para a disputa pelo terceiro lugar veja aí veja aí na volta número 4 Otávio Mesquita baixou em 6 décimos quase 7 a diferença entre ele e o Ambrosio na volta número 5 baixou em 8 centésimos e na volta número 6 que acabamos de completar ele foi 783 milésimos quase 8 décimos de segundo mais rápido que o Ambrosio que abriu na entrada do lago deixou espaço para o Otávio Mesquita me pareceu Pandini que ele favoreceu a ultrapassagem do Otávio Mesquita a imagem mostra isso mas eu não acredito que tenha acontecido isso não eu acho que ele acabou esparramando um pouquinho embarrigou demais a curva e acabou permitindo vamos ver de novo não veja ele perdeu um pouquinho a frente do carro porque como o Otávio Mesquita vem num ritmo muito mais forte nós vimos isso pelo comparativo dos tempos de volta agora há pouco poderia ser bom negócio para o Carlinhos Ambrosio permitir que o Otávio fizesse a ultrapassagem fosse embora até para pegar a referência o vácuo e tentar acompanhar mas ele não teria ficado tão atrás do carro do Otávio de fato a reapresentação da imagem nos mostrou que perdeu um pouco o traçado ali na tomada do lago Carlos Ambrosio piloto do carro número 18 que vai levando a torcida do Paulo Tomé e agora o Ambrosio fica no encalço vira o alvo do Franco Giafone José Santiago também piloto de automobilismo acompanhando a nossa transmissão e ainda faz uma brincadeira comigo que diz que eu estou em Interlagos e nem aviso faz só duas semanas que eu estou comentando com todo mundo que vai ter corrida do Porsche GT3 Camp aqui em Interlagos que estou vindo para cá aí o Otávio Besquita agora na terceira posição Carlos Ambrosio esse aí é o quarto colocado Otávio vem sendo o mais rápido volta mais rápida para ele volta mais rápida da corrida ele acabou de cravar 1 minuto 42 segundos 238 já vem a menos de 2 segundos do Rodolfo Mento já temos os dois na mesma imagem passou aqui o Rodolfo Mento carro número 8 melhor dizendo carro azul e amarelo e o Otávio Mesquita carro número 51 Carlos Ambrosio número 18 Franco Giafone número 3 o Gil Farah número 81 Otávio Mesquita tem exatamente 10 minutos e uma volta para tentar ultrapassar o Ometo e chegar no Daniel Schneider a diferença dele para o Schneider 5.4 não é uma tarefa impossível de maneira nenhuma o Léo Garcia também acompanhando a nossa transmissão e fazendo menção a uma escola eu vou até citar porque ela não existe mas a escola de pilotagem Motherfest que é a confraria da qual participam o Caê Coelho Luiz Arruda o próprio Léo e mais uma série de pilotos de kart eu disse que o Caê Coelho Luiz Arruda vem da mesma escola da mesma formação eles vêm do kart olha aí Eduardo Rocha Azevedo Johnny Freire Rodolfo Mento que não estava na pista no momento do acidente mas a esposa dele estava esposa e companheira de equipe Maiara Bianchi eles vão acompanhando corrida do pior jeito possível para eles do box assistindo pela imagem da televisão a mesma imagem que você tem na tela do seu computador você que está conectado ao Portal Terra participando também enviando seus comentários onde vai Carlinhos Silveira onde vai o Carlos Silveira vinha para cima dele ali o Tom Filho é o Tom Filho o Carlos Silveira abriu e o Tom assumiu a oitava posição na classificação geral da prova ele que é repito o líder da categoria Light o Tom que é o líder da Light vem na oitava posição agora o Joca Silveira que é o segundo colocado da Light é o décimo terceiro na geral e o Melo que é o terceiro da Light está em décimo quarto na geral e eu estou observando aqui Pandinho entre os carros que ficaram no acidente aqueles oito carros que a gente listou sete com indicação vermelha aqui na tela da cronometragem e um oitavo carro do Marcelo Santana com indicação de pitstop completou uma volta uma volta ele tem vamos ficar de olho nesse dado aqui que nesse momento de um jeito ou de outro o carro dele está nos boxes você viu ali o carro número 33 que é o carro do Joca Silveira voltamos lá a disputa pela quarta posição o carro número 3 é do Franco Giafone você tem Carlos Ambrósio Franco Giafone Gil Farah na disputa pela quarta posição depois Ludovico Pezango em sétimo Tom Filho em oitavo o Carlos Silveira em nono na décima posição vai aparecer o Caê Coelho com Luiz Arruda em décimo primeiro e o Luiz Carvalho em décimo segundo Joca Silveira é o décimo terceiro o Melo é o décimo quarto o Marcelo Santana aparecendo aí em décimo quinto com uma volta completada como observou o Pandini temos oito voltas completadas até agora uma pelo Marcelo Santana mas agora já não está mais a volta a passagem foi computada Pandini quando o carro dele foi trazido de volta aos boxes provavelmente passou aqui no pitlane mesmo pela linha de cronometragem e a Racing Crono identificou a passagem do Marcelo Santana por isso ele aparece com uma volta é, foi estranho aparecer essa uma volta para ele mas agora está explicado está explicado aí o carro passando por manutenção para que possa estar na pista daqui a pouquinho na segunda corrida da categoria Challenge nós vamos, claro acompanhar ao vivo aqui no tempo o Ju fará ainda com aquele problema ali na carenagem traseira do carro Luiz Carvalho com o carro número 22 vem recebendo pressão do Joca Silveira que é o vice-líder da Light aí temos um carro da Challenge e um carro da Light os carros da Light inclusive com a aceleração um pouco limitada em relação aos demais até para que os pilotos menos experientes que estão fazendo suas estreias na Light enquanto você vê o Carlos Silveira aí atravessado já com a traseira do carro na proteção de pneus para que os pilotos tem uma condição mais segura de pisar fundo mesmo porque afinal de contas temos ali sob a tampa traseira de cada carro nada menos que 420 cavalos veja aí o Silveira vinha tentando recuperar a posição tinha à frente dele o Tom Filho com o carro número 19 que é o líder da Light acabou rodando e batendo de traseira me dá a impressão de poder voltar à pista o Carlos Silveira aparentemente não danificou muito o carro e quem está aí agora no carro 33 é o Joca que acabou de passar e ver o pai rodado mas com o carro inteiro está tranquilo então está concentrado na disputa com o Luiz Carvalho é a primeira vez Pandini que temos pai e filho no mesmo grid do Porsche GT3 Brasil? não os próprios Silveiras já correram juntos já correram juntos na Challenge e teve também o caso do Roberto Posses e do André Posses na preliminar do GP do Brasil de 2011 na categoria Cup naquela o André Posses que era piloto da Challenge também participou campeão da Light bicampeão no caso a Light que depois foi convertida em Challenge e a Light agora se apresentar a partir desse evento em uma nova versão a Light Pandini não é apenas uma atuação festiva não é apenas uma figuração existe um título em disputa com essa novidade criada pelo Dene Pires existe e é bom explicar o seguinte apesar de os pilotos partilharem um carro durante o final de semana no caso dos inscritos na categoria Light a contagem de pontos é totalmente separada não existe título conjunto então o Tom Filho o Tom Filho que no momento é o líder da Light está marcando 10 pontos pela vitória a contagem de pontos da Light é um pouquinho diferente são 10 pontos para o primeiro colocado 8 para o segundo 6 para o terceiro e depois 5 4, 3, 2 e 1 para o oitavo colocado e o Porsche 911 991 a geração mais nova do 911 e que é a base do Porsche 911 GT3 Cup que vai chegar ao Brasil aqui no ano que vem mas voltando a falar da Light então cada piloto da Light compete por conta própria a dupla só existe na hora de pagar as contas do carro sempre sutil Luiz Alberto Padini veja aí o Daniel Schneider já recuperou a titularidade da volta mais rápida da corrida não, estou achando que não a melhor volta dele foi feita nesse tempo que você viu ali de 1.42 e 1.359 a volta mais rápida da corrida é do Otávio Mesquita que vem babando no capacete mais rápido que todo mundo e para o Otávio Mesquita essa intervenção do Safety Car foi um negócio da China que agora a vantagem do Daniel Schneider a vantagem do Rodolfo Medo passa a não existir mais vai depender lógico de como cada piloto vai reagir na relargada da prova o Rodolfo Medo já sabe que a intenção de sua majestade Daniel Schneider vai ser estilingar de novo na subida do café é de se supor que vai tentar acompanhar para surpreender o Daniel na frenagem para o S do Senna quem é que nós temos ali no capô do carro uma pequena brincadeira com sua majestade o Daniel Schneider sua majestade do fim de semana Daniel Moraes Schneider o clima aqui na Porsche GT3 Cup Challenge é muito bom e uma das coisas que mais se aprecia é fazer brincadeiras inocentes entre os próprios sadias nada ofensivo nada nocivo e aí como o Daniel Schneider passou a ser denominado como rei de entre lagos houve uma brincadeira de colocar um adesivo a rainha mas o que que é isso no capô do Porsche do Schneider o safety car já vem com as luzes apagadas deveremos ter reinício de disputa agora o Fábio Segue e o Vinícius Silva vão manifestando aqui a torcida deles pelo Otávio Mesquita daqui a pouco nós vamos reapresentar para você a imagem do acidente que interrompeu a primeira largada por enquanto temos bandeira verde a 2 minutos e 40 segundos da abertura da última volta temos 11 voltas completadas então vamos a 14 informou o Datalook o Daniel Schneider mantém a liderança agora o Rodolfo Mento vem bem mais próximo dele terceiro colocado Otávio Mesquita na quarta posição Carlos Ambrósio não tivemos mudança de posição nesse início de prova mas tivemos sim o pelotão todo reagrupado segura Gil Farah atrás de volta aí sim vem para a fila de novo Gil Farah você viu Caê Coelho lá na nona posição tem à frente dele o piloto da Light o líder da categoria Light que é o Tom Filho Daniel Schneider já recebendo um assédio fortíssimo do Rodolfo Mento que traz a reboque o carro do Otávio Mesquita e com isso nós temos a certeza de um fim de prova eletrizante na pista de Interlagos Schneider ficou também os dois pilotos que vinham disputando posição pela reta oposta acabaram se encontrando e não ali não o cavalo não o Joca Silveira e o pai dele parou ali para ver o que estava acontecendo ou será que bateu também não temos a imagem talvez a gente recupere ela para você olha aí agora dois pilotões distintos né os três que brigam pela liderança e os quatro que lutam pelo quarto lugar exatamente e logo depois deles o líder da categoria Light que é o Tom Filho vamos ver aí olha só o Franco Giafone que veio para cima do Carlos Ambrosio acabou ganhando a posição é o quarto colocado agora Franco Giafone e olha o Daniel Schneider abriu de novo ele não está para brincadeira o rei quer manter o lugar dele no trono ou no primeiro degrau do pódio né olha o o primeiro degrau do pódio vai ser convertido em trono aqui o Joca Silveira parado no traçado lá na descida do lago o resgate vai tentando remover o carro número 33 lá do Joca Daniel Schneider Rodolfo Meto e Otávio Mesquita vamos ver o tempo de volta deles 1.42.7 para o Daniel Schneider 1.43.0 para o Rodolfo Meto 1.43.1 para o Otávio Mesquita tudo tranquilo o Joca já saiu e está voltando para a prova já de volta à pista portanto não será necessária uma nova intervenção do Safety Car aí o Otávio Mesquita terceiro colocado ainda não ganhou nenhuma na Challenge Daniel Schneider que vem em busca de mais uma vitória quantas ele tem ele tem duas em Interlagos em busca da terceira vitória e essas coisas que eu pergunto para o Pandini não é que ele vai consultar os alfarrábios dele ele guarda tudo na cabeça tem o piloto Pedro Henrique Nunes destaque na Fórmula 3 destaque no Automobilismo Internacional que vem também prestando consultoria no Porsche GT3 Challenge é característica da categoria pilotos com experiência em outras competições trazerem essa experiência a serviço do desenvolvimento do crescimento dos pilotos que aqui estão temos 12 voltas completadas eles vêm para a abertura da última volta nós vamos revendo olha aí o Schneider olha como veio balançando o Schneider moço na antepenúltima volta de corrida se tivesse alguém mais perto ele teria perdido a liderança nessa pequena escorregada que deu seguramente seguramente o Caê Coelho ainda não passou completando 12 voltas lembramos que ele teve aquele problema com o Luiz Arruda e veja aí o Daniel Schneider que já vem para o complemento da volta número 13 o Otávio Mesquita tem ainda a volta mais rápida da corrida passa o Schneider passa o Ometo passa o Mesquita passa também o Franco Giafone vamos para a última volta de corrida na pista de Interlagos Daniel Moraes Schneider tem pela frente 4.309 metros para vencer pela terceira vez aí temos Carlos Ambrosio defendendo sua posição de pódio é o sexto colocado os seis primeiros vão para o pódio o Ludovico Pesangora vem com disposição para cima dele trazendo junto o Tom Filho Tom Filho que tem praticamente garantida a vitória na categoria Light é líder com boa vantagem vai tentando curtir um barato de subir no pódio geral se ultrapassar os dois pilotos ali ele consegue ir para os dois pódios vai em sexto na Challenge vai em primeiro na Light para isso tem de completar a volta tem de completar a corrida tem de ultrapassar os dois pilotos a vitória da Light para ele parece assegurada enquanto o Daniel Schneider já com um segundo e meio de vantagem sobre o Rodolfo Meto também vai trazendo na ponta dos dedos o carro número 77 Otávio Mesquita não desiste ataca de todas as formas vai mostrando a frente do carro número 51 para os espelhos retrovisores do Rodolfo Meto eles descem praticamente lado a lado para o Pinheirinho o Rodolfo Meto sente a pressão praticamente não passa uma lista telefônica entre os dois carros o Meto é o segundo o Mesquita é o terceiro vem para tentar a surpresa ainda talvez no bico de pato olha o Franco Giafone onde vai para tentar sair mais lançado para surpreender os dois na descida do mergulho não tinha tanta proximidade para isso o Franco Giafone Rodolfo Meto fecha a porta para o Otávio Mesquita mais uma vez enquanto o Daniel Schneider vai reduzindo marcha vai contornando a curva da junção o Meto enforca o traçado sai da junção também em segundo e agora ninguém mais tira o pé do acelerador até o fim da corrida Daniel Schneider vem para a terceira vitória dele na categoria vem para entrar definitivamente na disputa pelo título de 2013 já vai tomando a curva da vitória aqui nesse instante é mais curva da vitória do que nunca para ele bandeira quadriculada branca e preta pela terceira vez na carreira para Daniel Schneider o vencedor da quinta corrida do ano passa Rodolfo Meto comemorando a segunda posição defendeu muitíssimo bem sua posição dos ataques do Otávio Mesquita Franco Giafone é o quarto colocado o Gil Farah é o quinto Carlos Ambrosio consegue se manter na sexta posição vai para o pódio Carlos Ambrosio o sétimo é o italiano Ludovico Pezangora em oitavo o Tom Filho que fica com a vitória na categoria light passa na nona posição Luiz Arruda passa em décimo Luiz Carvalho em décimo primeiro Roberto Melo em décimo segundo Joca Silveira o Carlos Silveira vai ficar em décimo terceiro e o Caê Coelho acabou ficando mesmo depois de onze voltas de corrida naquele acidente com o Luiz Arruda Daniel Schneider comemorando mais uma vitória de ponta a ponta numa corrida para lá de atípica na pista de Interlagos nós vamos recebendo aqui também a visita ilustre da Silvana Pires uma das coordenadoras do Porsche GT3 Cup Challenge 2013 está aí Daniel Schneider curtindo sua volta da vitória já já comandando a festa do pódio e já já você que está conectado ao Portal Terra vai acompanhar conosco ao vivo a prova da categoria a primeira de hoje são quatro corridas no total a primeira acabamos de acompanhar aconteceu de tudo nela veja aí o carro número 19 o primeiro vencedor da categoria Knight sobre o novo formato sobre o novo formato por melhor dizer Tom Filho do carro número 19 é o primeiro vencedor na segunda prova de hoje esse carro vai ser pilotado pelo tiozinho Marangoni por enquanto Tom Filho vai levando o carro número 19 a vitória a comunicação que nós temos aqui com o internauta do Terra nós temos também com quem está aqui no autódromo então portanto nós vamos aproveitando esse bate-papo para chamar a Mayara Bianchi cadê a Mayara Bianchi hein? eu gostaria muito que a Mayara Bianchi viesse ao pódio também participar com a gente aqui dessa festa de premiação Daniel Schneider Rodolfo Meio Otávio Mesquita todo mundo chegando aí na área de boxes a organização do evento vai convocando a Mayara Bianchi também para auxiliar na cerimônia de pódio Daniel Schneider vai ocupando o lugar reservado ao carro vencedor veja ali a coroa que aplicaram ao carro do Daniel Schneider e sua majestade fez as honras fez jus a brincadeira da qual foi alvo e vai comemorando aí mais uma vitória terceira dele no Porsche GT3 Challenge Brasil todos eles já chegando para a festa do pódio enquanto os pilotos vão descendo do carro deixa eu ver se a gente tiver em condição quero pedir a repetição da imagem daquele acidente que tirou oito carros de combate no início da prova assim que a produção puder exibir ela para nós é tiro rápido tiro dado e boi deitado veja lá o carro de frente branca que vai se aplicando ali em meio ao pelotão como surge de um lado o Edu Rocha Azevedo e de outro o Johnny Freire que bate muito forte ali pelo lado de fora para desviar do Johnny o Caio Coelho no reflexo acabou projetando seu carro para o muro interno também quem pôde veio desviando e agora voltamos com a imagem de poucos segundos atrás o Daniel Schneider prometeu ontem e cumpriu ele disse que o filho dele viria ao autódromo para entregar para ele o troféu de primeiro colocar cadê o Joãozinho Daniel? está aí o Joãozinho? já já nós vamos conferir a festa dele no pódio por enquanto a gente vai conferindo a classificação da corrida coloca na tela para a gente em mais uma vitória de Daniel Schneider você viu ali o abraço do Joãozinho ao pai vencedor da manhã Schneider é o primeiro um segundo e quatro décimos à frente do Rodolfo Meto Otávio Mesquita na terceira posição Franco Giafone Gil Farah e Carlos Ambrosio vão compor com eles o pódio desta quinta corrida do ano na terceira etapa Ludovico Pezangor é o sétimo em oitavo Tom Filho vencedor da categoria light Luiz Arruda é o nono e Luiz Carvalho é o décimo colocado Daniel Schneider ali indicado ainda em primeiro na décima primeira posição nós tivemos o Melo em décimo segundo Joca Silveira segundo colocado da categoria light ou melhor terceiro o Melo segundo da light o Joca em terceiro o Carlos Silveira pai do Joca veio logo em seguida daí o Caê Coelho e o Marcelo Santana completando a classificação desta movimentadíssima quinta corrida do ano abertura da terceira etapa tá por ali o Pedro Nunes também fazendo a festa e o Joãozinho que pisou na coroa da rainha pra comemorar com o pai vencedor esse resultado aqui no Autódromo de Interlagos os pilotos já estão no pódio os pilotos já sendo convocados pra que compõem o pódio Carlos Ambrósio pra ocupar o sexto degrau do pódio o Gil Farah pra ocupar a quinta posição o Franco Giafone pra ocupar o quarto lugar o Otávio Mesquita no degrau do terceiro o Rodolfo Meto no degrau do segundo colocado e o Daniel Schneider de volta ao degrau mais alto do pódio você tem o panorama geral do Autódromo de Interlagos repito pra você é um fim de semana pra lá de festivo pros apreciadores de toda a história que a Porsche representa no cenário automotivo e automobilístico do mundo afinal de contas além das corridas do Porsche GT3 Challenge e do Porsche GT3 Cup nós temos também nesse fim de semana uma das etapas do Porsche Clube Brasil em que os proprietários de exemplares Porsche vêm pra pista com seus carros dentro de uma condição de segurança toda preparada de instruções de clínicas oficinas de condução pra que possam também usufruir dos atributos desses carros nós já temos ali no pódio o Carlos Ambrosio do lado esquerdo da sua imagem já chega por ali sua majestade Daniel Schneider também pra ocupar o degrau mais alto do pódio já tá por ali o Gil Farah o filho da dona Sônia Otávio Mesquita com seu microfone também e portanto nós vamos dando início a cerimônia de pódio vamos tocando daqui mesmo tem premiação pro sexto colocado o troféu de Carlinhos Ambrosio pode trazer pra ele daqui a pouco nós vamos pro pódio da categoria light tá aí o Ambrosio recebendo a premiação cadê os troféus ou melhor cadê o troféu do quinto colocado Gil Farah recebendo sua premiação o quinto colocado na etapa aí o Gil comemorando Otávio Mesquita tá trabalhando olha um workaholic Otávio Mesquita enquanto isso nós vamos premiando o quarto colocado mais um troféu que vai pra estante do Franco Giafone pode premiar o rapaz ali o Franco Giafone bonito troféu dessa etapa também hein ficou bacana demais esse troféu agora o Otávio vai fazer um intervalo no programa dele pra poder também receber o seu troféu de terceiro tem sambadinha Otávio tem sambadinha Otávio Mesquita Gil Farah todo mundo viu o que você fez agora tá aí o Otávio Mesquita recebendo o seu troféu com o terceiro colocado na etapa tem troféu também pro segundo colocado foi um leão nas últimas voltas tentou de tudo mas não deu Rodolfo Ometo segundo colocado o novo líder do campeonato Rodolfo Ometo e assim nós finalizamos a nossa cerimônia de premiação finalizamos nada tem muito mais ainda cadê o troféu do primeiro colocado cadê o Joãozinho que eu sei que tem trabalho pra fazer hoje manda o menino pro pódio aí aí o Joãozinho ajuda ele o troféu é bonito mas parece ser pesado festa em família toda a festa da terceira vitória no Porsche GT3 Challenge pra Daniel Schneider aí o outro troféu pro pódio também e assim nós convidamos todos os pilotos pra que ergam seus troféus vamos lá pilotos troféus ao alto Daniel Schneider o primeiro Rodolfo Ometo o segundo Otávio Mesquita o terceiro Franco Giafone o quarto Gil Farah o quinto Carlos Ambrosio o sexto os pilotos que compõem a festa da premiação nesta quinta corrida do ano abrindo a terceira etapa do Porsche GT3 Challenge Brasil não acabou não por enquanto vai ter festa do champanhe rapaziada eles vão economizar porque daqui a pouco todo mundo vai querer um macacão sequinho pra segunda corrida mas temos aquela imagem tradicional eles não vão molhar uns aos outros mas quem tá ali embaixo em frente ao pódio ou dá no pé rapidinho ou acaba se complicando aí a festa a imagem já característica da comemoração dos seis primeiros colocados as meninas promotoras ali da Beta Ferramentas também do Porsche GT3 Cup se deram bem ainda com seus guarda-sóis as outras pessoas que estavam por ali vão levar um pouquinho dessa champanhe e Xandão também em suas vestimentas os pilotos da categoria Challenge vão tomando o caminho de volta aos boxes e nós vamos chamando ao pódio os participantes da categoria Light estão por aí? Regina Franzé a nossa coordenadora de cerimonial já vai trazendo ali os participantes da categoria Light a vitória foi do Tom Filho a segunda posição do Melo e em terceiro o Joca Silveira Mayara Bianchi acabou ficando naquele acidente na largada o Tom Filho vai chegando por ali veja aí o troféu reservado a rapaziada da Light troféu projetado aí pelo designer Tomás Felipe Figueiredo note esse nome hein? você revendo a imagem da chegada a festa da vitória de Daniel Schneider na quinta corrida do ano da categoria Challenge e esse aí o vencedor da categoria Light o Tom Filho já temos o pódio formado para a categoria Light põe a imagem do pódio para nós ali você vai revendo alguns instantes da premiação aos melhores da Challenge os seis primeiros colocados onde é que estão os pilotos vamos lá pilotos Tom Filho ao primeiro lugar do pódio o Joca Silveira está por ali também você vê o Joca na imagem vamos lá Joca tome o seu terceiro degrau no pódio cadê o Melo? está por ali o Melo também? vamos lá tentamos chamar Tom Filho queira subir ao pódio Tom Filho você que é o vencedor desta primeira etapa da categoria Light o Melo na segunda posição o Joca em terceiro você vê ali eles vão ter assunto até para quarta-feira mas por enquanto o que nós precisamos é que os pilotos vão para o pódio atenção piloto Tom Filho queira se dirigir ao pódio por gentileza meu querido o Melo está por ali também já vai tomando o seu segundo lugar no pódio o Joca Silveira de Macacão Azul que é o terceiro colocado estamos a um minuto da abertura de boxes para a formação do grid da categoria Cup vamos lá então premiação para o terceiro colocado da categoria Light Joca Silveira tem prêmio para o segundo colocado também claro que tem cadê o troféu do Melo traz o troféu do Melo segundo colocado nessa prova de estreia da categoria Light e a primeira vitória na história dessa nova fase do Porsche GT3 Light vai parar nas mãos de Tom Filho oitavo colocado na geral vencedor da categoria Light está ali o filhão dele também ele trocou de troféu ele pegou o troféu mas vai ficar com os dois Tom Filho o Melo o Joca Silveira pilota os troféus ao alto para que tenhamos aquela imagem bonita histórica desta prova que deu início a mais uma categoria no Porsche GT3 Cup Challenge esses aí podem fazer guerra do champanhe porque eles não vão participar da segunda corrida os carros deles serão assumidos pelo tiozinho Marangoni pelo Ricardo Lisboa pelo Peter e aí eles vão para a festa do champanhe momento de festa momento de extravasar no pódio da categoria Light na vitória de Tom Filho daqui a pouquinho teremos pista liberada para a categoria Cup do pódio do pódio